Erros de gravações, parte 1 Gente, sai da frente que tem gente caindo na bosta! Era a raposinha que tava caindo Morri! De fedor! Mãe, vou sair pra brincar com minhas amigas Olha a minha bolsa Tá, tchau E não volta mais Shut up! Olha, uma bolsa feia! Vou deitar aqui Vou adotar a minha filha Caiu na amadilha Vai ficar na rua Agora vou embora Oh meu Deus! Acho que foi bom dormir aqui Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? O que isso? É um bolsinho Para de enganar! E agora? Oh Oi Galera Eu tenho um canal no Youtube Então se inscreve Se inscreve aí Já se inscreve Filha Porque você não tem canal no Youtube Sai daqui Mãe Filha da Mãe Aí vou comprar um laço Filho Que vai estar aqui na bosta Vou pegar uma cesta Para fazer a armadilha A cesta no penhasco Boa! Bota a flor aqui e vamos embora Cheiro de... De laço Ai tá aqui dentro Socorro! Superomão! Oi Isso é superomão? Isso é sim Mentira Superomão! 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 Ah! Ah! Oi superomão! Eu não sou superomão Como que é? Gente eu vou fazer um review aqui do meu guarda-roupa Mas é um review de ficar pendurado e... Gente eu achei um bosque abandonado Com bostas ali Aí eu vou brigar com eles Oi gente Vocês não querem brigar? Que? Brigar Ah! Sai daqui! Filha da Mãe! Gente na minha casa é muito lindo Mentira é o teto! Estraga o prazer! Gente o meu teto é muito lindo Mentira é o chão! É o chão! Estraga o prazer! Hã! 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 Coronavírus! Hã! Hã! Que isso? Mano cadê minha comida? Hã! Comida estraga o prazer! Mas a minha comida é uma bosta mesmo Só pra você né? Hã! Cheguei no mercado de itens Coisas da Pig Eu vou levar Vou levar Vou levar Vou levar Vou levar uma penteadeira Comigo e só Vamos embora Voando Voando Muito bem altão Vamos lá Mãe! Tchau! 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 Tchau!